Mel onde me deste o bico Vi um pássaro preto de bico laranja Saltita por todo o lado Põe os meus nervos em franja Curioso e atrevido Nos telhados à espreita Não passa despercebido De todas as migalhas se aproveita Vai e volta todos os dias Não me deixe em paz Traz amigos Procura mordomias Muito chiqueira ele faz Quando não me vem visitar Triste eu fico Deixa-me a pensar Mel onde me deste o bico?